o salve salve meus amigos seja bem-vindo a mais um conteúdo nível mil inscreva-se no canal de cripto News vamos falar de baile esse playlist certinho aí baile se certinho coisa boa Bora temos aqui essa plataforma de investimento que não para de crescer né usa uma tática muito boa aí que é aproveitamento né negócio de botão essas coisas e tal faz um suspense Zinho dando a entender que o meu Deus do céu agora sim vai ficar difícil e olha só o Leonel Messi usando Bane se Bane se não para de crescer realmente com relação a camisa Argentina aí ó tá vendo só gente nova Bane se a maior plataforma de investimento de criptomoedas do mundo e temos aqui uma notícia interessante com relação ao Brasil onde Bane se tá investindo bastante era São Paulo começou por ele São Paulo normal né São Paulo é como é que é o estado sei lá cidade mais rica alguma coisa assim São Paulo é maravilhoso e agora Rio de Janeiro a cidade maravilhosa aí as sete maravilhas do mundo Rio de Janeiro Cristo Redentor a Bane se tá investindo comprando plataformas aí né fazendo uma articulação muito das boas e vamos ver essa notícia aqui na qual deixarei a fonte na descrição Santos e Bane se lança a coleção de caixas misteriosas a torcida com NFTs Olha só né que doideira né os torcedores do Santos que gosta de tecnologia poderão adquirir a coleção Santos FC de primeira né produto da Bane se maior provedora global de infraestrutura para ecossistema e criptomoedas são caixas misteriosa de NFTs em três séries para os torcedores ao custo de quatro Santos fan tokens um dos produtos mais disputado do Bane CNFT marketplace acho que é isso é a caixa misteriosa cujo conteúdo só é relevado após a compra a coleção possui três séries a primeira apresenta sete tipos diferentes de animações aí ó daí tem uma imagem de como vai ser essa coleção bom para quem é torcedor do Santos né imagina se fazer aí com relação ao Flamengo fechar uma parceria com esse time acabado rapaz todo respeito ao Santos aí que revelou Neymar Pelé Gabigol também mas ou esse time aí cansado com acabado acabado vem cá para o Rio vai vai resolver isso com o Flamengo velho lança aí Flamengo que é sucesso é lua os torcedores podem receber recompensa exclusiva como camisa autografadas em ingresso para jogo dos Santos e visita memorial de contorno de conquista né tokens da próxima coleção clube vale presente no valor de dois Santos fan tokens e chamada de vídeo em chamada de vídeo com ídolos Marcos Leonardo e Ricardo gulat 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 cinco torcedores detentores de fãs tokens em outra ação da Bainese foram até Lisboa em Portugal para participar da festividade festividades dos 60 anos de conquista do Mundial de clubes aí contra o Benfica de Portugal a festa contou com a presença de Pepe e Lima que fizeram parte da equipe Santista é uma notícia bem completinha né vamos ver a imagem tem como ver só no Twitter né tá bom que a gente deu um clique já vem direto olha só que coisa boa é rapaz será que vai dar vai dar bom isso aí e eu já olho só que oportunidade porque a Bainese fazendo assim com o time Santos tal abre mais né espaço aí para galera é tá incluído nesse nessa oportunidade de time de futebol e cripto né aí vem assim sabe eu gosto de sonhar aí vem um Baby Doge assim Flamengo Pô imagina isso aqui no Brasil o sucesso lua e aqui para terminar né acredito termina aqui mesmo a quarta-feira direção do Santos anunciou a saída de um parceiro e tal aquela coisa toda mas aqui notícia de Bainese Bainese aí é totalmente envolvido com Santos Futebol Clube aí coleção de caixas misteriosos aí é NFTs a torcida do Santos vai aproveitar essa oportunidade lembrando em três séries é isso rapaziada eu vou cobrar Bainese aí ó para dar um jeito aí de pegar uma parceria com Flamengo e fazer uma doideira dessa aí para mim ficar feliz um abraço aqui para todo mundo Wesley Farias o William Campos Darlan Cowboy Anjo Sangrento José vamos junto Bia Nintendo um abraço para Nintendo novamente um abraço para Leandro Luiz Irã Gameplay molecote um abraço para Mário um abraço para Faz lendário um abraço para Lugênio um abraço para Isa um abraço para acredito em você um abraço para Darlan um abraço para Guiz abelhas estamos junto o hashtag do Agisilo abelhas lendárias um abraço para Ado um abraço para Lúcio Flores um abraço para abelha novamente Neto estamos junto e Levi central do produto juntamente com José Carlos Ribeiro um abraço lembrando comentário de vocês é de extrema importância para esse canal então não deixe de comentar os próximos vídeos estamos junto é nós fui